Vamos fazer aqui galera, um vídeo do vídeo, esse vídeo é muito top Não, mas não pode pegar muito o nome não, pega o cinto aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui, é de onde fechado eu vou girar vocês e cada um que der lá a quadra do outro, entendeu como é que é? É quando ela fala no outro, é? É, agora eu quis contar os atrasados que eu falei, a raciocínio deu pra você, agora quer me beijo É pra dar na parte, é um do outro, pra dar na parte, da China a parte, a gente já levou na parte de fogo Abre um lado, a gente já tá passando, já ia vir, como que, já põe o cinto lá, já depois de vem apaiado no outro, não, mas tu tá com medo, né? Não, eu tô com medo, agora eu tô com medo, agora eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo Eu já vi que isso com o pior jeito que eu encontrei agora, eu tô descontando o rabadado por ali É? Fala o seguinte, ó, vamos girar, vai, vai Gira aí ele, a faixa da rua Lá de Pedra daqui ao que você tá nessa, pode dar a lavada no ar Pode começar, que proving isso é uma guerra Vai, mãe, dê lavada É pro rabério Vai Toma, 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 Toma. Toma, 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 Tom para a padeira, esse porra pegou sozinho, ué, dói, lá para na peste, tá bom, toma, olha, olha a desgraça, minha nossa senhora, lapada para a 10, olha, fila verde, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom.